São Pedro da Serra Trata-se de uma região rural para onde os colonos suíços e alemães se dirigiram na primeira metade do século XIX para tomarem posse das terras devolutas, ou seja, abandonadas, autorizadas por Dom Pedro I. Em homenagem ao seu benemérito, deram o nome de Dom Pedro à localidade, associada a um santo. Sétimo Distrito de Novo Friburgo, São Pedro da Serra é composto pelas localidades de Benfica, Sibéria, Bocânia dos Blaut, Bocânia dos Mafor, Tapera, Vargem Alta, Colonial 61, Ribeirão do Capitão e Cachoeira. Vamos conhecer a horta de Dona Zalí Leal, que reside no centro de São Pedro da Serra e que vive da venda de hortaliças e de plantas medicinais. Os portugueses foram agentes distribuidores de espécies. De suas mais longínquas possessões orientais e africanas, traziam para o Brasil sementes, raízes, mudas e bulbos. A disposição e variedade da horta lusitana introduzida no Brasil indica sua preferência pelos legumes e hortaliças. Instalando-se para ficar definitivamente no Brasil, o português recriou o ambiente familiar, cercando-se de curral, quintal e horta. Instalando-se para ficar definitivamente no Brasil, Dona Zalí Vende os produtos que planta para a comunidade local, sendo colhidos na hora à escolha do freguês. Boa parte de seus clientes são as pousadas da localidade. Música 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 Muito obrigada. Você compra sempre aqui com a Dona Zalí? Sempre, todo mundo da cidade. Até quem não é da cidade, a gente informa. Aqui está sempre fresquinho, sem agrotóxico. Tudo, tudo. E é uma delícia também você ver tirando assim da horta, né? Sim, tem que ver o outro lado, né? Também o outro lado é cheio de coisa. Couve, almeirão, tudo. Você mora aqui em São Pedro mesmo? Moro. É daqui de São Pedro. Mas você veio morar aqui ou você veio do Rio? Eu sou do Rio, mas eu sempre tive casa aqui. E morava em Iguaba. Aí quando eu me separei, eu falei, ah, sabe uma coisa, vou morar direto em São Pedro. Daí voltei. Uma coisa totalmente diferente, né? Você é na casa de uma pessoa e compra as coisas da horta, né? É. É um privilégio, né? Tudo, tudo que a gente precisa tem aqui. Tá. Tudo, é tudo fresquinho. Você lembra assim? E tem o sorriso dela, das meninas. Aí a gente já vem com o maior prazer, né? É, as meninas também quando atendem a Leia, elas sabem a Leia também. Sim, todas. É uma delícia, mas tá sempre com um sorriso pra você, entendeu? Por isso que as plantas são lindas. Entrevistamos Dona Zalia Barroso Leal, que vai nos falar das propriedades medicinais das plantas e hortaliças de sua horta. Dona Zalia, nós estamos aqui em São Pedro da Serra, mas originariamente a sua família é da Bocaina, né? É, nós fomos nascidos, todos os meus irmãos, 11 irmãos, tudo na Bocaina. Nasceram na Bocaina, né? A senhora me disse que a sua mãe veio de Barra Alegre, se casou com o seu pai, que é dessa região, da Bocaina, e veio morar aqui. Aqui, morou lá na Bocaina também, de lá que nós moramos. Tá certo. E o seu pai veio morar aqui em São Pedro, quando, assim, mais ou menos? Ah, não, a família de meu pai é sempre aqui. Isso tudo era dos meus avós. Qual o nome dos seus avós? É, Juca Barroso e Zinha Fuli Barroso. Ah, tá. Então a senhora também tem suíço na família. Tem suíço, tem suíço. Além de italiano, a senhora também tem suíço na família, né? Tem. E aí, no caso, vamos falar um pouquinho do seu pai. O seu pai era o quê? Ele era produtor rural? Era. O que ele plantava? Ele plantava milho, feijão, café, banana, isso que ele plantava. Na Bocaina? Na Bocaina. Criou a família como produtor rural? Como produtor rural. E a senhora ajudava na lavoura? Eu ajudava. Desde oito anos eu ajudava ele na lavoura. A senhora fazia o quê? Eu colhia café, eu colhia milho, capinava milho, feijão também. A gente peneirava o feijão com a peneira, só que é a peneira de palha. Quer dizer, a senhora sempre, a família toda trabalhava na lavoura? Sempre, nossa família foi criada na lavoura mesmo. E o seu pai vendia onde os produtos da lavoura? Era muito difícil de vender, plantava só para comer. A gente não comia outras coisas assim, compradas. Aí tinha a criação, a carne que a gente comia também. Era tudo colhido ali no sítio. E o feijão, o milho. Aí, naquele tempo, trocava assim, o milho para outra coisa que você não tinha, entendeu? Trocava, fazia troca. Tudo era troca, né? Troca. Agora, ele não tinha uma tropa? Não, quem tinha era o amigo dele. Ah, é? Mas ele não vendia para tropeiros? Ele vendia para os tropeiros, a vez que, quando sobrava, aí que levava para Friburgo, na tropa. Quando tinha um excedente, né? É, a vez ele vendia ovos de galinha também, tudo empalhado ali para a tropa pegar. Quando só fala empalhado, é na palha de milho? Isso. É isso mesmo. Quer dizer, então, quando sobrava, né, tinha um excedente lá da lavoura dele, os tropeiros passavam lá e ele vendia. Vendia. Ou trocava. O que ele não tinha, ele trocava por outra coisa que ele tinha. Qual o tipo de coisa que seu pai trocava? Assim, era feijão, milho, café também. Dele, mas trocava pelo quê? Trocava, às vezes, por arroz, por outra farinha, que a gente comprava, que é esse saco de farinha grande. Trocava por isso. Sal também, né? O sal, o açúcar, mascavo. Tchau. 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 Quer dizer que a família, a senhora viveu boa parte do tempo na Bocaina e seu pai era produtor rural? Produtor rural. Certo. Os seus avós também foram produtores rurais? Foram também. E eles já plantavam mais arroz, café. Aqui em São Pedro? O sítio que era desse. Então, a senhora veio para São Pedro da Serra morar numa propriedade que era de seus avós paternos, não é isso? Isso, é isso aí. Porque a senhora já falou o nome deles, né? E foi quando a senhora casou? Não. Eu casei na Bocaina e morei 15 anos lá ainda. Meu pai veio para São Pedro morar aqui e eu fiquei no sítio dele. A senhora casou também com uma pessoa lá da roça? A roça também, que também toda a vida, até hoje. Como é que a senhora conheceu seu marido? Ah, eu fui num campo de futebol que tinha lá na Bocaina, lá. Começamos a namorar, aí namoremos um ano e pouco e casamos. Eu casei com 15 anos. 15 anos. Aí pensei que ia melhorar a vida, mas piorou que eu futebol de ir para a roça de novo trabalhar aí de barriga grande. Ele também trabalhava na roça? Ele trabalhava, até hoje, trabalhando. A senhora teve 11 filhos também? Não, 8. Ah, 8, tá. A senhora teve 8 filhos. E então a senhora veio para essa região aqui de São Pedro da Serra morar numa parte, numa gleba, né, que era dos seus avós. Dos meus avós. E tanto a senhora como o seu marido, o nome dele é, que a gente não falou ainda, do seu marido. Manuel Jurandir Leal. É, a senhora e o seu Jurandir continuaram trabalhando em lavoura? Continuamos, criamos nossa família toda e criamos neto também, tudo em lavoura. Sempre trabalhando na lavoura. Sempre trabalhando. Os 8 filhos com a lavoura. Com a lavoura. E vocês plantavam o que aqui em São Pedro? Aqui, no tempo já nosso, a gente plantava batata ingresa, plantava inhame, plantava batata baroa também, feijão, milho, aipim. Do tempo do meu pai já não plantava assim, nem batata ingresa, nem inhame, nada. Do tempo do meu pai já não plantava assim, nem batata ingresa, nem batata ingresa, nem batata ingresa, nem batata ingresa, nem batata ingresa. Do tempo do meu pai já não plantava assim, nem batata ingresa, 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 nem batata ingresa. A senhora está aqui nesse terreno, né? A senhora continua mantendo a atividade assim, até essa coisa da lavoura, né? É, estou mantendo o que eu aprendi e estou conservando ali até o final. E aí a gente vai falar um pouquinho agora da sua horta. Uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, aqui a gente, atrás da senhora, tem um tipo de verdura que a gente não encontra em supermercado. O que é essa verdura? Essa verdura é azedinha. É muito gostosa e muito boa para o sangue, muito boa. É muito fácil de fazer, se você quiser comer ela pura, você come, se você quiser comer ela com alface, com repolho, é muito gostosa. Agora, por que a gente não acha esse tipo de verdura no mercado? Ela não é comercial, porque ela é deliciosa. Isso é mesmo do tempo mais antigo, do tempo nosso, assim, antigo, do meu pai, que a gente só plantava isso. Não tinha nada de comprar muda de outras qualidades nenhuma. Agora, uma coisa que eu achei interessante, quando a senhora falou dessa verdura, a senhora fala não só como alimento, mas também das propriedades. Vocês já comem pensando que aquilo pode fazer bem? Isso aí é um ferro mesmo para o sangue, é muito bom mesmo, muito mesmo. Quer dizer, a senhora já está pensando em, a senhora está se alimentando, mas também já está pensando na qualidade medicinal da verdura. Isso, né? Apenas na saúde da gente também, né? Na antiguidade, os egípcios faziam a ligação entre a dietética e a gastronomia. No Egito, plantas, frutas e ingredientes empregados na alimentação eram também citados nos livros de remédios. Eram grandes conhecedores da farmacopéia e das propriedades das ervas medicinais. Na composição das carnes gordurosas, usavam hortaliças para minimizar os efeitos nocivos. No cozimento da carne de ganso, por exemplo, utilizavam o funcho, que ajuda na digestão e combate colites, e a chicória, rica em substâncias depurativas. E o que é essa aí em cima? Essa aqui? É porque eu achei que fosse erva doce. Não, esse é o funcho, que é um remédio, que é um chá que a gente usa muito de beber quando nasce, quando dá cólica. Usa a semente ou a... Não, você pode usar a folha e pode deixar isso aí secar, sai a semente, aí você faz o chazinho. Ah, tá. Ah, entendi. Você seca. É muito gostoso isso. Mas também, a folha também pode usar? Pode usar. Aham. Olha o cheirinho, como é que é gostoso. É, confunde com a erva doce, né? É, não, a erva doce é um cheiro mais doce. Não, mas a própria planta, não parece? Não, a folhagem é igual. É mesmo folhagem. Dona Zali, nós vimos uma pessoa comprando aí com a senhora alecrim e... Arruda. Arruda. Então vamos para a parte medicinal. É, assim, o alecrim é bom para quê? O alecrim é bom para quem tem sinusite, fazer inalação. E pode tomar um chazinho para quem tem depressão. Também depressão. Depressão. Muito bom. E o arruda é mais, assim, para fazer reza. E também pode você colocar ele num prato, no sereno, e passar na vista. É bom para a infecção de vista. Agora, arruda não usa para alimentação, não? Não, para alimentação, não. É bem ruimzinho, né? É bem forte. Pode parecer bizarro, mas a arruda fazia parte dos dez ingredientes básicos para se preparar uma refeição pelos romanos na Antiguidade, conforme o livro de receitas de autoria de Apícios. Ónimo. 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 Música Esse é o saião O saião O saião é bom pra quem? O saião é bom pra assim que a pessoa leva uma pancada Então você soca ele e com um pouquinho de saule E faz aquele emprasta em cima Muito bom assim Quando dá mau jeito no pé, em qualquer lugar E você pode tomar um pouquinho também E pra fazer xarope, bronquite também é muito bom Agora, outra curiosidade aqui na horta da senhora Que eu fiz confusão com sálvia Mas a senhora falou que não é sálvia É o tal peixinho da horta Não, a sálvia é diferente A sálvia é mais escura e meio rocheada E a sálvia é mais pra tempero E essa aqui já é mais comestível É o chamado peixinho da horta, né? Peixinho da horta Agora, olha só Como é que a gente faz esse peixinho da horta? Esse peixinho da horta você tem que pegar Deixa eu tirar uma folha e mostrar Você lavar bem, lavada a folha Aí depois você vai botando em cima da toalha Aí depois você tem que secar ela bem secada Aí você passa no ovo e passa na farinha de horta e joga no óleo quente Aí ela fica igual um peixinho mesmo O meu gesto tem que passar e fala assim Esse peixe tem espinho? Aí a minha filha fala assim Que espinho? Isso é uma folha Por isso que chama peixinho da horta Por causa do formato Fica igual o peixe Mas é para quem tem problema de estômago Assim, muitas pessoas sem dor no estômago Isso aí é um remédio também É Dona Zali, eu já fiz um programa também pela Lual TV Com o pessoal sobre as panques Eles também fazem ela assada Passa no ovo, na farinha e põe para assar Põe para assar no forno E você pode fazer uma lasanha dela também Vai passando no ovo e vai fazendo as camadas Depois vai para o forno Bota presunto, queijo Bota presunto, bota uma camada de folhais Uma camada de presunto e queijo Vai fazendo E depois você... Bem natural, né? Muito natural Muito bom Bota presunto, bota uma camada de folhais Dona Zali, continuando essa coisa das plantas medicinais A gente vê aqui também a hortelã A hortelã é bom para quê? A hortelã é mais calmante Calmante? Calmante E outra para vermes também Para quem é criança que tem vermes Meu pai, nós tomava assim O papai fervia o leite Depois colocava um galho de hortelã dentro do copo E a gente tomava para vermes E saiam os vermes? Não, não saia, mas destruía, sabe? Ah, entendi Tem uma que é própria para vermes, né? Para... É Agora eu não estou me lembrando Mas tem o alho que também é muito bom para vermes Antigamente as crianças tinham muito, né? Aquela... Tinha Que a gente fala de barriga d'água Isso Criança ficava barriguda Meu pai falava assim Está começando a ficar barriguda Pode dar hortelã, pode dar chá de alho e tudo Era muito comum, né? As crianças com aquela barriga grande, né? Não Antigamente tinha, morria muito Morria? Morria O vizinho do meu pai lá perdeu duas crianças Com seis anos Ficada de vermes Depois de criança morta Saia vermes com o nariz Saia... É mesmo? É E a senhora também tem aí Essa... Essa margaridinha linda Como é que chama isso? Essa é a Marcela Branca Marcela Branca Isso aqui é muito bom Você que come assim Aves salgado em rua Que fica os tamo ruins Você toma um chazinho desse Eu curei meu neto Estava morto Com isso aqui Com Marcela Branca Ele veio de Friburgo Chegou aí passando mal Ele passou de Friburgo Aí dentro do ônibus Mal, mal Aí chegou aí Eu liguei para a mãe dele Nossa O filho está muito ruim Vai ter que voltar com ele para Friburgo Aí eu... Era de noite Eu corri na horta Botei água fervida E corri na horta Apanhei Umas quatro cabecinhas Dessa florzinha Aí cheguei lá Eu joguei Bafei Coei Ele estava deitado Assim na grama Ah, não estou aguentando Não estou aguentando Aí eu falei assim Toma isso aqui Bebe num golo só Estava morno, né? Num golo só Ele pegou Virou o copo Aí que ele virou o copo Só deu tempo De ele virar assim Do lado Assim Ele botou tudo para fora Só com esse... Saiu Saiu Salgadinho de rua, sabe? Aqueles pedaços de salsicha Tudo Eu falei Ia matar Ele chegava a escumar Nossa Fiz efeito na hora Na hora Na hora Que bateu no estômago No estômago Para enjôo Aí eu falei isso com o médico O médico falou assim Se ele não vomita Ele morria Dava com as estãs Olha só E olha só A senhora tira na hora Não precisa secar Não É que nem está aqui Se não está de florzinha Você pega a folha Ah, tá Esse aqui é um pedelo Tá Aí ela está sem a... Sem a florzinha Aí pode usar a florzinha E a florzinha mais É para conservar a semente Ah, tá Mas então No caso a propriedade Vem da folha, então Da folha Ah, tá certo Nossa Mas quer dizer que fez o efeito Imediato Imediato Pergunta nele Esse que estava ali Mas é Que eu falei Se não dasse esse remédio nele Que ele jogasse aquilo para fora Ele tinha morrido Então Ele estava muito ruim Eu não aguentava ficar em pé Dona Zalia Saindo um pouquinho dessa linha Das plantas medicinais Agora passando um pouquinho Para uma salada Eu já ouvi dizer Que a gente pode colocar É... A pétala de dália De rosa De semente de girassol Na salada A senhora já botou Não Não Eu nunca botei não Mas todo mundo fala que pode Tem outra florzinha Que também Que dá muito A gente planta na horta Que dá uma florzinha vermelha Também Que pode botar na salada Que eu já vi na televisão Uhum Pra compor, né? É Pra ficar mais colorida Mais bonitinha Uhum Mas o saião O saião Eu boto na salada também Certo Corto ele ali Depois você bota um salzinho Ele fica gostoso Dona Zalí Eu tô vendo aqui Os pés de couve A senhora É... O que falou assim Em off Sobre a maneira Que a gente pode fazer a couve Que eu achei assim Sensacional A senhora pode repetir? Eu não posso Você... Você lava ela Lavadinha Seca ela bem Aí você coloca Na forma Uma forma grande Toda deitadinha ali E vai pro forno Ali você deixa ali Uns 20 minutos Ela fica crocante Olha só E fica verdinha Não fica amarela não O forno tem que estar Em alta temperatura Tem que estar assim A base de um... Uns 160 Por aí Abaixo então, né? Se não queima Se não queima Não pode ser aquele fogo alto não Certo E bem sequinha Bem sequinha Aí depois põe o sal Aí depois você bota na mesa E bota o sal Ai gente Vou experimentar Fica gostoso Fica gostoso sim Eu gosto Diferente É diferente E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu pai não plantava desse não, plantava só do vermelho. É o Java? Aqui tinha antigamente, era só o vermelho aqui, no nosso lugar. Tá, mas me fala um pouquinho, como é que é essa coisa de colher café, de secar, dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Quantas vezes meu pai tirava nós da cama, quando começava a atrovejar de noite, pra ir juntar aquela montanha de café lá no terreirão. Porque senão molha, né? Aí, toldar aqui o tudo, pra não molhar. É. Mas o café, a gente pegava... Como é que foi o café? Aí, pegava assim, ó, e vinha. Aí fica cheio de frutinha, né? Então, aí você vai pegando. Aí quando chega na ponta, não pode tirar essa ponta, não. Chega ano que vem, não dá. A ponta, não pode? Aí, vareta por vareta. Então, a gente ficava quase uma hora num pé de café assim pra colher tudo. Quer dizer, então, só pra gente esclarecer, não é grão por grão, não, né? Não, não é assim, não. Mete a mão ali na vara. Puxa, vai puxando. É, puxa. Só não pode tirar o ponteiro dele. Tá. Agora, ele cai aonde? Aí a gente, a peneira, põe a peneira lá, eu vou te mostrar como é que era. Ah, tá certo. É uma peneira de taquara? Taquara. Era feita de taquara? Taquara. Aí vocês botam na parte da frente? É, a gente, às vezes, botava uma corda, botava a peneira assim na cintura. E o cachoe cai ali? E ia puxando. Quer ver? Eu vou te mostrar como é que era. Agora, qual o problema? Arranha muita mão? Arranha? É, fica tudo marcado. E eu tô tudo marcado. Assim que eu fazia. Ó, aí colocava assim, ó. Aí, às vezes, botava uma corda amarrada dentro aqui, daqui botava no pescoço. Aí ficava puxando. Entendi. Aí, quando tinha uma meia peneira, a gente ia tirar, limpar ele todinho. Tirava a folha? Tirava a folha todinha pra... E jogava no outro cesto? Aí entornando naquela samba que mostrou ali, aquela jacá. E ia enchendo o jacá pra botar no monte depois. Botava no jacá. Esse grão amarelo é o café catuaí, muito comum nessa região. São grãos suaves, com acidez média, sabor adocicado e pouco encorpado. Muito usado nas roças era taquara, que é nativa e muito farta na mata. A população utilizava taquara para fabricar cestos e peneiras. Os cestos receberam o nome de jacá e eram utilizados para o transporte de mercadorias e, principalmente, pelas tropas de mulas. O bambu não é nativo e foi introduzido pelo colonizador português da China, sendo utilizado para fazer limite entre as propriedades rurais. Agora eu estou com o senhor Manuel Jurandir Leal, esposa Dona Zali, e que faz esses cestos de jacá. Não é isso? É muito trabalhoso fazer um cesto desse? É trabalho. Ele é feito de taquara, né? É, taquara do mato. Taquara do mato. O seu cole tem que secar a taquara antes ou já faz com ela verde? Não, é bom. É bom muxar um bocadinho assim, deixar no solo um bocadinho, né? Aham, certo. O senhor faz essa taquara. E antigamente, quer dizer, Dona Zali, a senhora estava falando que depois que colhia nesse cesto o café, botava no jacá. Botava no jacá para carregar para o terreiro. Para carregar para o terreiro de café, para secar o café. Agora, o que que botava mais? As mulas levavam jacá também? Tinha, os animais tinha, carregava para puxar milho, feijão. Tudo botava, tinha... Antigamente a gente falava cangaia, né? Aí botava nos burros para puxar. Não era de couro, não? Não, tinha de couro, mas a gente usava esse. Esse também de taquara. De taquara. É. Quanto tempo você leva para fazer um cesto desse? Uns dois por dia, mais ou menos. Ué, mas é... Fazer rápido, né? Porque o senhor também tem prática, né? É. Quem tem prática, faz mesmo. Se paixar a trança, pronto, vai de cheiro agora, né? É, aí eu limpava as tranças, sabe? Para fazer tudo é difícil. É tudo... Aham. É tipo, olha assim, é igual assim, fazer um crochê, um tricô. Entendi. Você pode fazer até duas por dia. Ah, entendo. Se tiver companheira, tudo. É. Três tu faz, não, mas... Dois faz. Dois faz. O senhor aprendeu com quem a fazer esse cesto de jacá? É com meu irmão, que ele fazia. Seu irmão, né? É. Que aprendeu com seu pai, né? Meu pai nunca conhecia. Ele não conheceu o pai dele. Ah, tá certo. Mas, de qualquer forma, era uma... Um cesto, era um utensílio muito útil, tanto para transporte das tropas, né? De mula. Para tudo. Isso aí era o mesmo, para tudo. Que antigamente, hoje tem carrinho de mão. Mas hoje, era isso aqui nas costas. Eu carreguei muitos, assim, os tercos de boi, que meu pai juntava no curral, dentro disso aqui, para botar nas plantas. É. É a nossa mochila de hoje, né? Tá certo. E carregava até criança aí dentro. O fubá caiu, tornei peneirar, o fubá subiu. É só isso, Ana Salí, que estante. Só tem mais, mais, mais. A preferência por hortaliças é algo recente em nossa história. Pelo menos, é o que percebemos no Estado Fluminense. No passado, eram consumidos apenas legumes como abóbora, aipim, inhame, batata doce e, eventualmente, a batata inglesa. Parece-nos que as hortaliças passaram a fazer parte do cardápio do brasileiro a partir de meados do século XX, possivelmente pela influência de imigrantes portugueses que introduziram técnicas de cultivo, tornando a produção de hortaliças mais rentáveis. a partir de meados do século XX, 夺iros 1 e 1 2 2 e Música Dona Azali, a gente está aqui na outra parte do terreno da senhora. A senhora tem uma farmácia aqui, né? Uma farmácia. Agora, explica isso aqui. Isso aqui é erva doce, né? É erva doce, que é muito bom para chá, para calmante, para tudo, para quem tem destino preso. Tudo isso aí é muito bom. E essa mais aqui à frente? É a malva. É a malva, né? A malva é bom para gengibre, assim, infecção de gengibre. E para dor de dente. Isso aqui é um anti-inflamatório. A malva, né? Dona Azali, eu estou vendo esse pé aqui. A senhora falou que é um pé de fumo. A folha é aquela folha mesmo do fumo que se secando... É o cigarro, né? Tem o vício. Isso. E no caso também, a folha de fumo tem uma propriedade medicinal, né? Tem. É bom para banhar pé que tem isipelas, essas coisas assim, sabe? Toda a inflamação nas pernas. E também é bom para combater a planta, os bichos da horta, sabe? Sim. As pragas. As pragas. No caso, para combater a praga, já é essa semente. Não. Não, né? A folha, a folha você pega, bota num latão e deixa de molho ali uns três dias, depois e bota na... Ah, tá, a pulveriza. Isso. E essa semente que a senhora esfregou na mão ali? Essa semente seca? Essa semente é só para nascer a luta. Ah, tá, entendi. A senhora esfregou ali, até nascer mais muda. É, sementinhazinha, fininhazinha. Aí vai, aí nasce tudo aqui. Depois a gente vai replantando para a horta fora. Então quer dizer que vocês sempre tiveram pé de fumo no terreno porque a folha também, além do cigarro, né, que pode ser feito, ela tem uma propriedade medicinal. Tem medicinal. É. E atrás da senhora ali, tem essa folhada que é por acaso, né? O levante. Levante, o que chama? A levante. A levante. É muito chá, muito bom para tosse, assim, quem tem problema de pulmão. E para criança, neném, bebê, isso é para adulto também, fazer o xarope. E como é que faz? Tira a folha e já faz o chá direto. É, você bota a água a ferver, aí depois você tira a folha e lava, depois está fervendo a água, você desliga, bota ali e bafa. Toma. Muito bom. Música Música Dona Zalia, o que é isso que a senhora está segurando? Isso aí é semente do coentro, que a gente marra assim para secar, para a gente colher. Aí depois a gente colhe, bota no vidro, torra ele, faz o pozinho para botar no peixe. Precisa torrar para usar? Não, se você secar ele bem, que der para você socar bem. É, porque ele já está bem, eu acho que ele já está bem sequinho, né? Parece que o que a gente compra no mercado é assim. É assim. Não precisaria ter nada. Aí a gente guarda, que sempre tem o coentro em casa. Agora do mar a gente ensamear na horta. Ah, tá. Joga essa semente e nasce. Joga em todo lugar e nasce. E a senhora tem ali também semente de girassol, que a senhora botou para secar. A senhora está secando aí. É. É, para os passarinhos. As galinhas também comem. As galinhas também comem. É. E a gente sempre acaba achando alguma coisa medicinal. É. A erva, aquela ali é o quê? Essa aqui é a erva Macaé, ó. Hum. É, isso aí é muito bom. A pessoa, a pessoa de idade, sempre tem que tomar umas duas colheres em ginjum. Você esfrega ele, bota no copo de água e toma. Precisa ir de fusão? Não, não precisa não. Nada, nada. Aí a gente vai e toma. Ah, se deu bem? Assim, chega dali a pouco, umas duas horas, você toma mais umas duas colheres. De Macaé. Muito bom. É. Eu tomo. Às vezes eu levanto da cama para fazer isso, para ir me beber. A senhora aprendeu isso com seus pais? Com meus pais. Minha mãe, ela... Minha mãe, ela... Não, ela era uma rezadeira, né? Então, ela tudo... Ela sabia de tudo, o que era bom, o que não era. Todo mundo procurava ela. Dona Zalia, a gente tem aqui a salsinha. A salsinha, a gente sabe que é para gastronomia. Esse aqui é um pé de árvore Macaé, ó. Ah, tá. Nasceu aí no meio. Nasceu aí no meio. Agora, do mais, a salsinha aí. Agora, a senhora estava falando comigo que a salsinha também, ela tem uma qualidade medicinal, né? A raiz dela, você faz o chá. Você pode fazer um suco, assim, de couve, aí você bota a folha. A raiz, você bota ela secar, depois... Pode ser verde também, mas para aguentar mais tempo e fazer o chá para quem tem problema de rins. É muito bom. Achei uma raridade na horta de Dona Zalia. Um pé de café no seu tamanho original. Desde o momento em que foi domesticado pelos europeus, alterou-se a botânica dessa planta. Originariamente, o pé de café chegava a 6 metros de altura. Os holandeses adotaram a técnica de decotar os pés para que atingisse uma altura máxima de 2 metros e facilitar a colheita. Essa prática foi seguida por outros países, inclusive no Brasil. Nessas imagens, podemos ver o seu tamanho original. Acesse o tamanho original. Dona Zalia, estou olhando o quintal da senhora ali e vi aquela árvore com aquelas frutinhas amarelinhas. Aquilo é o quê? Aquilo ali é a uvaia. Isso aqui é mais de cerrado, sabe? É toda coisa antiga mesmo, de cerrado. Então, aquilo ali é muito bom. O que é cerrado? O que a senhora chama de cerrado? Cerrado é assim, para o lado de Goiás, aqueles lugares. Ah, tá. Aí trouxeram uma muda para cá. Trouxeram uma muda para cá e tinha vários lugares. Tinha muito aqui na região? Tinha, muito. Mas o pessoal, ninguém quer cultivar, sabe? Eu não. Eu ainda falei com o meu irmão. Eu falei assim, eu cortei o meu, não sei o quê. Eu falei assim, ah, não, deixa ali. Quando dá época da flor, dá muita abelha. Mas dá abelha que você precisa de ver. E a fruta dela é muito saborosa. Tem mais vitamina que laranja. Aí tem que cortar, como é que a senhora faz? O quê? Bate ela no liquidificador? Não, aí você tira o carocinho dela. Que tem um carocinho. Por dentro. Aí depois você bate a polpa dela. Aí no liquidificador e coa. Depois você vai experimentar para ver se a senhora é gostosa. Muito gostosa. E meus filhos adoram. O meu filho que trabalha lá em Santiago, todo dia ele chega quatro e pouco. Mãe, tem o suco? Já fez o suco? Já tá? Hoje de manhã acesa eu já fiz, já botei tudo na geladeira. Muito gostoso. Tchau, tchau. 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 Qual é esse feijão? Esse aqui é o feijão carioquinha preto, muito bom para dar, muito mesmo e muito bom para comer, né? Qual é ele ali naquela embalagem? Aí é esse aqui, esse aqui é o beterrabazinha balinha. Beterraba balinha. É. E tem o, esse aqui já é o pé de ouro, que é para colher a vagem verde. E esse aqui também é o mesmo, o pé de ouro. Aham. Eu tenho duas garrafas. Agora, eu estou vendo a senhora mostrar, antigamente se vendia feijão a litro, né? Eu vendia muito. Milho também, né? É, ele levava, e vinha o rapaz de Cabo Frio e ele levava a vez 50 garrafas. Agora, dona Zali, a casa da senhora aqui é um museu, né? Então, vamos lá. A gente está vendo ali em cima a torradeira de café, né? É, aí tem aquela balança antiga, lembra? Ah, balança, isso. Balança. E ali em cima, a senhora até hoje ainda torra café. Eu ainda tenho café para, que tem que socar. Ah, o pilão está ali, mas agora não dá para tirar. Então, muita coisa velha. Faz o pilão. O pilão, a gente bota o café em coco, né? E soca até sair a poeira. Depois peneira, aí que vai para a torradeira. A senhora seca ele aonde? Eu seco no terreiro em casa. No terreiro aí. Aí depois ele fica coco, né? Ele fica o coquinho. O coco, aí vai para o pilão. Soca para tirar aquela casquinha dele. Tira a casquinha. E aí depois vai para a torradeira. Vai para a torradeira. Aí depois vai para aquele... Eu tenho um engenhozinho. Ah, é? De fazer o pó. Um engenhozinho? É, está lá no armário, lá na dispensa. Eu não gosto de jogar fora. E agora a senhora torra aí na churrasqueira, né? Na churrasqueira aí. Essa churrasqueira aqui, bota aqui, bota a chapa por cima e bota as madeiras. Agora, outra preciosidade que a senhora tem aqui é esse sabão que a senhora faz. Explica para a gente a receita de fazer sabão em casa. Esse sabão aqui, ó, é com óleo usado. Que vem de cabo frio e vem de todo lugar para mim. E, ó, eu tenho muita garrafa de óleo aí. Só mostrando vocês para mim. Mas às vezes eu não dou conta de fazer, aí eu reparto com minha irmã. Minha irmã faz muito bem também. Mas esse aqui, aí você bota, bota três garrafas dessas de óleo. Aí você bota, se você quiser fazer a barrela, a barrela é feita igual o café. A barrela é de cinza, de fogão. Aí você bota a cinza num saco, assim, de saco, passar no chão, sabe? E vai botando a água fervendo, vai caindo aquilo ali igual o café. Aí depois você bota ali e bate, bate, bate até engrossando. Aí quando matar o óleo, aí você, o sabão está quase pronto. Aí você quiser botar um, assim, um incenso de eucalipe para ficar mais cheirosinho. Aí você bota uma garrafinha de incenso ali. Dona Zeli, deixa eu entender aqui. Eu vou fazer, ver se está certo. Eu pego um pano de chão, como se fosse um pano de chão. Mas tem que ser bastante cinza. Não, pois é. Aí eu vou botar a cinza por cima desse pano de chão, não é isso? Você bota, tipo um coador. Isso, um coador. Aí você marra um arame por cima, que ele fica com aquela boca aberta. Faz um saco, né? Com a boca aberta. Aí você vai ferver na água e botando. Não, aí eu botei a cinza, vamos supor, uma cinza do chubão, uma cinza. É, cinza do fogão a lenha, né? Ah, tem que ser aquela cinza em pó. É em pó. Não pode ser grossa, não. Não pode ser carvão de churrasco, não. Não, 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 não. Estava pensando no carvão de churrasco. Não. Tem que ser a cinza. Agora, se você quiser aí inverter. Então, se eu não tiver o fogão. De botar a soda em vez da barrela, é mais fácil ainda. O que é barrela? A barrela é o café que sai da cinza. É tipo um café mesmo, fica preto, assim. Mas não pode botar, não pode botar na boca não, corta a língua. Não, certo. Então, eu vou pegar, vamos supor que eu tenha essa cinza, vou pegar, vou fazer esse saco, vou espalhar a cinza e vou jogar o óleo por cima. Como se eu tivesse com o óleo café. Eu não entendi, não. Não. Você tem que botar, tem esses baldes brancos aí, eu tenho muito. Aí você bota o óleo ali. Aí você vai fazer aquele, aquela barrela da cinza. Você vai botar com o óleo em outra vasilha. Depois você vai entornando no óleo e mexendo, entornando e mexendo. Entendi. A senhora, então antes a senhora tem o processo de usar a cinza fazendo a barrela. É, e agora se você quiser botar a soda, em três garrafas dessa aqui de óleo, você bota um quilo de soda, uma lata daquela de um quilo. Ali você, só que é perigoso, a soda é perigosa. Na hora que você vai botar na água servendo, você tem que botar máscara, tudinho. É, perigoso, né? É. Aí bota ali na água quente, depois ela dissolveu ali dentro do balde, entorna dentro do óleo e bate. E esse sabão é só para lavar a louça ou pode tomar banho com ele também? Não, pode. Quem trabalha na roça que nem nós aí, lavar os pés. A vida toda... Não vou dizer. Só que minha mãe fazia. Minha mãe fazia de fato de boi. E ficava preto. Ná, já lembra? Ela não lembra não, Ná, já lembra. Fato de boi, fato é a víscera, né? É, que é a tripa dele. A tripa dele. Como é que ela fazia? Ela limpava o fato bem limpadinho e botava... De boi? É. Não pode ser de pouco não? Botava refogar, refogando. De boi. De porco? A mamãe até porco morria com doença, ela fazia. Usava o fato? Não usava a carne do porco para fazer o sabão. Usava a carne também? Aí como é que faz usando a carne? Aí você bota refogar e depois você vai botando a barrela em cima. Vai botando a barrela até... Aí a barrela vai cortando aqui o tudo. Vai cortando tudo. Entendi. A barrela é esse líquido feito com... Com a cinza da... Com a cinza do fogão a lenha. Com a cinza do fogão a lenha. Não é carvão, não. Quem não tiver fogão a lenha não pode fazer sabão. Não. Minha mãe juntava aqui o tudo. Guardava tudo no saco. Quando ela ia fazer sabão. Só que aí a barrela, o sabão fica preto. Tudo aproveita, né? Eu estou vendo aqui. Tudo aproveita. Isso aí foi um aipim, né? Que a senhora... Limpa. Que eu limpo assim 40 quilos de aipim de uma vez. Aí sobra essas bagaças aqui. Isso aí vai para as galinhas. Todo dia a gente vai lá e bota um punhado. Eles comem tudo. E a couve? A couve também. A couve que não aproveita para casa. Vai para a galinha. Tudo aproveita. Tudo aproveita. Não coloca nada fora, né? Tudo. Tudo aproveita. Eu falei que muitos vão para o lixo. Casca de banana, essas coisas assim. Aí não. Vai para as galinhas. Vai para o meu subinho viver em Espanha para dar para os porcos. Tudo aproveita. Eu tenho esse costume de boba, né? Tudo assim. Ah, a banana madurou demais. Vou jogar fora. Não. Faz um doce. Tchau. 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 A casa de Dona Zali é totalmente autossuficiente. E ela produz também alho em sua propriedade. O pé de açaí no quintal é usado no suco, assim como nos doces para regalo de toda a família. As plantas denominadas de suculentas são vendidas. E Dona Zali possui uma variedade imensa no seu quintal. Tchau. 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 Tchau.